Vitor Pereira foi anunciado no Flamengo no dia 1º de janeiro de 2023 e de lá pra cá o técnico português já soma vários fracassos em campo e está cada vez mais balançando no cargo. Este vídeo está sendo publicado em 11 de março e provavelmente muito em breve ele deverá ser demitido. E eu vou explicar o porquê. O treinador simplesmente não consegue dar jeito no time e parece ter entrado numa maré de azar. Pra começar, o técnico perdeu a Supercopa do Brasil diante do Palmeiras. Até aí tudo bem. Dois grandes times que fizeram um grande jogo. 4x3 pro Verdão. Mas de qualquer forma ele já iniciou com o pé esquerdo. Depois disso, veio o tão esperado Mundial de Clubes. O Flamengo já entrou disputando a semifinal contra o Al-Hilal da Arábia Saudita. E o que pouca gente imaginava aconteceu. Derrota por 3x2, eliminação precoce e a frustração de não enfrentar o Real Madrid na final. Um desejo do clube que vinha sendo alimentado desde que eles venceram a Libertadores de 2022. No vestiário, os jogadores chegaram até a cantar uma musiquinha dizendo que a hora do Real Madrid iria chegar. Real Madrid, pode esperar! A tua hora vai chegar! Real Madrid, pode esperar! Bom, restou se contentar com o terceiro lugar na competição. Voltando para o Brasil, Vitor Pereira tinha mais uma taça para tentar ganhar. Dessa vez, a Comembol Recopa. Um confronto entre o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana da temporada anterior. Que no caso, foi o Independiente Del Valle. Primeiro jogo no Equador, derrota por 1x0. No jogo da volta, outro 1x0. Dessa vez, a favor do Flamengo. Gol de Arrascaeta. Decisão nos pênaltis. E justamente o jogador que fez o gol da vitória rubro-negra no tempo normal, perdeu a cobrança decisiva. Independiente Del Valle, 5x4. E mais um título perdido na conta de Vitor Pereira. Alguma coisa estava errado. Parece que nada estava dando certo. Eram os mesmos jogadores de 2022. Só mudou o técnico. Saiu Dorival Júnior e entrou Vitor Pereira. Bom, mas não tinha tempo para pensar no que estava indo errado. Vitor Pereira precisava comandar o time em mais um jogo decisivo. Era a hora da Taça Guanabara. O primeiro turno do Campeonato Carioca. O Flamengo só precisava empatar com o Fluminense no Maracanã. E assim garantir a conquista. Que não tem tanto peso. Mas que iria aliviar a pressão do treinador. E tirar a zica do time. Ou melhor, a zica do técnico. Resultado, 2x1 para o Fluminense. E de virada. Mais um amargo vince para a conta em 2023. Em pouco mais de dois meses de trabalho. Quatro fracassos logo de cara. E Vitor Pereira começou a ficar ameaçado de demissão. Como explicar essa má sorte. Ou um tanto fracasso em tão pouco tempo. Toda essa maré de azar. Fez surgir uma reflexão no mínimo curiosa. Será que aquela enxurrada de pragas. De energia negativa. Que a torcida do Corinthians. Direcionou para Vitor Pereira. Realmente pegou. Lembre que a saída do treinador português do Timão. Foi muito polêmica. Eu até fiz um vídeo contando a história. Que ficou conhecida como uma das maiores traições. Envolvendo técnicos aqui no Brasil. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Mas para resumir. Vitor Pereira falou que ia embora para Portugal. Ajudar a cuidar da sogra. E que não assumiria nenhum time aqui no Brasil. E ele ainda jurou amor ao Corinthians. Porém, alguns dias depois. Foi divulgado que ele estava negociando com a diretoria do Flamengo. A partir daquele momento. Até a sua apresentação no rubro negro. Praticamente toda a torcida corintiana passou a xingar. E jogar praga em cima do Vitor Pereira. Acusando ele de mau caratismo. E desejando azar na carreira dele. Ou seja. Seriam esses fracassos do VP à frente do Flamengo. Uma consequência dessas pragas? Pior que o caso do Vitor Pereira não é o único. Aconteceu algo semelhante com Renato Gaúcho. Que lá em 2021. Chegou a ser cogitado para treinar o Corinthians. Mas ele desvenhou do time. E se negou a comandar a equipe. Dizendo que eles estavam sem grana. Em vez disso. Ele preferiu esperar o Flamengo. E acabou acontecendo deles se acertarem. Resultado. Perdeu a Libertadores da América para o Palmeiras. Tomando um nó tático do Abel Ferreira. Ele não suportou a pressão da torcida. Por conta do fracasso. E foi demitido. Além disso. Essa questão de praga de corintiano. Também se aplica a jogadores. Como é o caso do atacante peruano. Paolo Guerreiro. Durante o período de conquistas do clube. Na fase boa. Ele afirmou que no Brasil. Só jogaria no Corinthians. Mas na hora dos momentos ruins. Ele forçou uma saída do time. E acabou indo para o Flamengo. A torcida não gostou dessa atitude. Porque considerava Guerreiro. Um dos maiores ídolos do clube. Até então. Houve muitas críticas. E xingamentos a ele. Resultado. Não deixou saudade no rubro negro. Sofreu com lesões. E mais tarde. Se envolveu até em caso de doping. Tendo sido suspenso do futebol. Por um bom tempo. Então. Ao que tudo indica. É melhor o seu time. Não correr o risco. De se envolver em polêmicas. Com a torcida do Corinthians. Porque se ele jogar em praga. Provavelmente vai pegar. E aí E aí Obrigado.